Música Arrumei a dourada, eu fui com ela passear Ela é muito fofinha, sua corpinha foi lá Eu fico a pé, eu fico a pé, eu fico a pé Eu fico a pé, eu fico a pé A menina me falou, eu estou se moscando Eu fico a pé, eu fico a pé Eu fico a pé, eu fico a pé A menina me falou, eu estou lá de frio Música Epa Epa Eu fico a pé, eu fico a pé, eu fico a pé Eu fico a pé, eu fico a pé, eu fico a pé A menina me falou, eu estou se moscando De pimpapé, do pimpapá. Pimpapé, com no inimiga. Minha caminha, amor, o soladilhe.